O Salão de Obra dos Espaços do Conselho recebeu, na manhã de terça-feira, a apresentação do Tomar Cultura Viva, iniciativa que congrega as empresas do setor dos espetáculos e cultura, passando também a constituir-se como uma marca. A Vereadora da Cultura e Turismo no município de Tomar, Filipe Fernandes, deu então a conhecer esta nova aposta do município que pretende dinamizar o setor. Como sabem, todos atravessamos momentos difíceis, a pandemia afetou o mundo e todos nós tivemos que adaptar a nossa forma de estar na vida, a nossa forma de estar no trabalho, a nossa forma de estar com o outro, tudo que teve que ser alterado e tudo que tivemos que nos reajustar a esta nova forma de vida estranha, um pouco estranha talvez. A verdade é que as autarquias também tiveram uma missão muito difícil de se reajustar àquilo que é, não só os seus desígnios com a comunidade, mas também a sua programação na sua generalidade. E desde o início eu gostaria de referir, gostaria de deixar este bem patente, que desde o início temos tido esta premissa de estar ao lado daqueles que são os setores mais fragilizados, reajustando aquelas que foram as nossas medidas planeadas e que depois tiveram que ser alteradas, derivada da pandemia. Portanto, tivemos que reajustar aquilo que era o nosso planeamento e repensar então as nossas ações. Recordo que há um ano atrás, portanto há um ano e dois meses, iniciávamos então aqui o nosso confinamento e nesse sentido foi um desafio para nós tentar repensar então como é que haveríamos de atuar perante a nossa comunidade, perante o setor empresarial e perante essencialmente as famílias tomarenses, porque não era expectável aparecer tempos fáceis para todos nós. Nesse sentido, surgiu numa primeira fase de desconfinamento logo o tomar com vida. E porquê? Porque a cultura, como bem sabem, não é só um parente pobre local na área da pandemia, mas é a nível nacional, tem sido realmente um dos setores mais prejudicados com esta atualidade. E não poderíamos, poderíamos exatamente cruzar os braços, poderíamos não fazer nada e acredito que muitas das autarquias a nível nacional optaram por fazê-lo, às vezes com medo de represálias, outras com... porque não é o seu designio e não acharam necessário essa aposta, mas esta nunca foi a nossa visão, nunca foi o nosso contexto e achámos desde a primeira hora que faria todo o sentido não só juntar as seis empresas que estão, que atuam na nossa comunidade, na área da cultura, como trabalhar em conjunto com elas. Porque quando falamos destas seis empresas, perdoem-me, não estamos a falar só de seis rostos, não estamos a falar só de artistas, estamos a falar de uma panóplia de profissionais na área do setor da cultura que trabalham nos palcos, nas regis, no som, nas luzes. São um setor muito extenso e que abrangem muitas famílias e, portanto, quando falamos destas seis empresas, estamos a falar de vários trabalhadores da área da cultura que viram a sua atividade sem passagens de ano, sem festas das aldeias que todos nós conhecemos, que era, no fundo, aqui também um balão de oxigênio para estas empresas, assim como outros eventos a nível nacional, porque eles não trabalhavam só a nível local, trabalhavam também a nível nacional e, portanto, era emergente pensar em ajudar este setor e não só pela questão empresarial e familiar, mas também pela questão de que a cultura é é a nossa essência, é a nossa identidade e nós não podemos ignorar aquilo que são as nossas raízes, aquilo que são os nossos artistas locais e porque nós, cidadãos, precisamos disto para viver, precisamos de respirar cultura, nós precisamos de estar em comunidade para poder também ter aqui algum alento. Eu costumo dizer que o estado físico, portanto, o nosso estado de saúde tem que haver um equilíbrio entre o físico e o mental. Se estivermos só focados no estado físico e descurarmos do mental, obviamente que vamos entrar aqui numa bolha de depressão muito grande e, portanto, é preciso haver um equilíbrio. E com onde é que vamos buscar este equilíbrio? É na cultura, é na música, é na arte, é num estar com o outro e, portanto, acreditamos que esta iniciativa, o ano que passou, foi fundamental e, apesar de termos sido alvo de críticas por parte de algumas pessoas, também fomos alvo de elogios a nível nacional por termos tido a ousadia e a coragem de mostrar a Portugal, eu atrevo-me a dizer, mostrar a nível nacional como é possível continuar a promover eventos culturais de forma completamente segura. E foi isto que o Tomar Convida fez. Mostrou como é possível vivermos dentro desta pandemia numa normalidade possível, com segurança e com todas as normas da DGS que são implícitas. E, portanto, dizer-vos que, se este setor, há um ano atrás, estava mal, um ano após acredito que estejam a passar a pior fase das suas vidas. Porque, se há um ano atrás, a perspectiva era que iria ser péssimo a nível monetário, não melhorou e continuam a atravessar um período muito difícil. Era bom que as autarquias olhassem para isto de uma forma coerente, porque, efetivamente, se não forem as autarquias a defender aquilo que é a sua identidade e aquilo que é culturalmente intrínseco em todos nós, perde-se, vai-se perder grande parte do nosso setor cultural, porque não é o privado, obviamente, que vai investir numa altura destas, arriscando-se a ter reduções e a ter, portanto, aqui algumas quebras financeiras. As autarquias têm uma missão muito diferente do privado e, por isso, o melhor conselho que eu poderia deixar às autarquias era que não desistissem daquilo que é intrínsecamente cultural em todos nós e que acreditassem que é possível continuarmos a fazê-lo de forma completamente segura. Diferente, é verdade. Não estávamos habituados a ver concertos sentados, não estávamos habituados a ver concertos de máscara. Temos que ter estas medidas bem patentes, mas é possível continuar a viver. E é isso o grande enfoco que este Tomar Convida nos traz e é a grande missão de todos nós, creio que posso falar em nome dos seis empresários aqui e do município, que é esta também a grande mensagem que queremos dizer. É possível continuar a respirar cultura. A cultura precisa de nós para respirar e nós precisamos de cultura também para respirar. Portanto, dizer que o município, mais uma vez, vai estar à frente deste desafio com os seis empresários, mas dar-vos nota de que houve aqui uma alteração e porque as crises também, no fundo, trazem esta oportunidade de se repensar e de se reajustar. As seis empresas que antes poderiam ser não rivais, mas concorrentes, por exemplo, não é? Neste momento, são seis empresas que se complementam e, portanto, houve aqui um desafio da autarquia com estes seis empresários de criar uma marca. E, por isso, o Tomar Convida deixa de ser um evento e passa a ser uma marca. Uma marca entre o município e as seis empresas. O que é que pretendemos com esta marca? Ir um pouco mais além do que só os eventos de verão que estamos agora a recriar. Para o ano, quem sabe, o dia da cidade não poderá ter aqui a marca do Tomar Convida, o selo do Tomar Convida, por detrás de uma iniciativa do Tomar. A ideia é que este esforço que aqui foi criado nesta pandemia fique registado e fique, nos próximos tempos, uma união que possa vir a dar continuidade à programação cultural de Tomar. E, por isso, foi um desafio que nos lançámos mutuamente e que achámos que era de todo o interesse continuar. Assim sendo, o que nós hoje apresentamos aqui é o Tomar Cultura Viva, que é a iniciativa que vai decorrer no Mochão, este ano, no mês de julho e agosto, e que, como bem sabem, o que é que traz de programação é os artistas locais. Portanto, somente artistas tomarenses subirão ao palco do Tomar Cultura Viva e farão o seu espetáculo este ano com algumas novidades, mas aí deixarei para a organização e para a programação do Tomar Convida, que falarão um pouco mais além sobre isso. Mas dizer-vos que, portanto, a autarquia este ano vai ter um investimento novamente de 120 mil euros diretos e 150 mil indiretos, mas que servirá para a programação de julho e agosto e que este dinheiro, que este investimento fique bem claro que é não só para as empresas, mas para todos estes profissionais que, mais uma vez, vêem a sua vida completamente parada a nível profissional. De acordo com Pedro Silva, um dos promotores envolvidos no projeto, há uma melhoria de vários aspectos nesta iniciativa, que foram identificados como menos positivos em relação à realização do ano transato. No fundo, apenas dar-vos nota de algumas introduções que pensámos para o Tomar Cultura Viva. Assumamos, então, agora o Tomar Cultura Viva, neste caso como o primeiro evento, então, a nascer do consórcio, digamos assim, da marca Tomar Convida, que este ano nos preocupámos em melhorar, tentando com isso garantir uma experiência ainda melhor ao público que frequente o evento. Este ano, nesse sentido, melhorámos um ponto que o ano passado nos foi indicado como, de alguma forma, passível de ser melhorado, e temos que reconhecer quando é preciso melhorar. E, nesse sentido, começar por anunciar ao nosso potencial público que os WCs públicos contíguos ao Jardim do Mochão, portanto, do lado do estádio, estarão disponíveis para a sua utilização. Era um ponto que decarecia de ser melhorado e houve a preocupação de o melhorar este ano. Há também mais um ou outro ponto que gostaríamos de vir a introduzir, mas que também, prudentemente, aguardaremos por aquilo que serão as novas indicações da DGS, que já é público, que serão transmitidas aos portugueses até ao fim do mês de maio, para, então, aí sim, com mais segurança, pensarmos na possibilidade de adotar aqui outras valências no evento, como a eventual possibilidade de termos bares connosco, a eventual possibilidade de se criar uma zona para fumadores, para fumar em segurança, num espaço limitado, limitado no seu número de pessoas. Portanto, essencialmente, dá-vos nota que estamos focados em ter um evento mais interessante para quem nos visita, com mais possibilidades e que colmate alguns dos pontos que nos foram indicados que teriam que ser melhorados. O evento decorrerá de 1 de julho a 3 de setembro no Jardim do Mochão. Significa que há a reter que este ano o evento passa a incorporar as quintas-feiras. Já no ano passado tivemos programação em algumas quintas-feiras, mas este ano teremos em todas. Portanto, todos os fins de semana serão quinta, sexta e sábado, com exceção do segundo fim de semana do evento, em que este não será realizado porque temos a festa templária. E na lógica do que eu disse, os eventos existem para preservar a cultura e a tradição e para dar lugar a todos, e não para se atropelarem uns aos outros. Portanto, no segundo fim de semana do evento, que é o segundo fim de semana de julho, damos lugar à festa templária, mas em todos os outros o evento decorre de quinta a sábado. Quinta-feira, tendo em atenção que no dia a seguir é um dia útil, o evento decorrerá das 21h30 às 23h, e às sextas e sábados, das 22h à meia-noite. Mais uma vez, reitero que são horários a confirmar em função das novas diretrizes da DGS, porque, como sabem, neste momento os espetáculos culturais estão permitidos apenas até às 22h30. Claro que nós, projetando o futuro, temos a expectativa de que em julho e em agosto os possamos fazer até à meia-noite, dado que se já o ano passado assim foi possível, este ano não se espera o contrário. No entanto, tendo em conta que a regra ainda não é essa, ressalvamos que é a nossa perspectiva e que procuraremos confirmar, aliás, numa próxima conferência de imprensa, que decorrerá no dia 8 de junho, pelas 11h, no Jardim do Mochão, simbolicamente no Jardim do Mochão, por ser o espaço onde decorrerá o evento este ano, e também em junho, precisamente para que possamos, nessa altura, assumir em definitivo horários e outros eventuais upgrades, em função de novas diretrizes que já sejam conhecidas a nível nacional no plano sanitário. De referir também que este ano, na linha de fazer este evento crescer e de fazer com que ele possa ser mais interessante, teremos uma nova estrutura em termos de palco, teremos um palco mais moderno, mais, enfim, maior, coberto, no fundo, uma estrutura que não só dá mais, enfim, garantias de algum conforto aos artistas e àqueles que recebemos em palco, mas que também permite, mais uma vez, melhorar a experiência do público, na medida em que é uma infraestrutura ou é uma estrutura que nos permite fazer aqui progressos e apresentar uma produção mais elaborada, mais trabalhada e que, portanto, possa vir a tornar os espetáculos mais apelativos. No fundo, a partir de agora, os suportes, ou melhor, os sites ou os espaços na internet em que o evento está presente já estão disponíveis ou já deveriam estar, mas eu creio que estarão dentro de minutos. Tendo em conta que o Tomar Cultura Viva é, então, um evento da marca Tomar Convida, quer o site, quer as redes sociais, mantém-se com o nome Tomar Convida, na medida em que servirão de veículo de comunicação, não só deste evento, mas também como de outros que possam ou que venham a ser feitos no âmbito desta união a que chamamos Tomar Convida. Nesse sentido, terão todas as informações acerca do evento no site www.tomarconvida.com, terão também atualizações constantes na página do Facebook, cujo URL é Tomar Convida, ou seja, www.facebook.com.br Tomar Convida, o mesmo acontecendo com o Instagram, em que têm www.instagram.com.br Tomar Convida Oficial. Como reparam, este ano temos uma nova imagem nas redes sociais e nos sites, indo ao encontro da nova marca Tomar Cultura Viva, que precisamente por ser viva adquire aqui uma matriz, como vem aqui no novo logótipo, que associa a alguma cor e, portanto, melhoramos e fazemos aqui um refresh na forma como comunicamos e como damos a conhecer o evento. Dizia eu, e ia dizê-lo acompanhado com a informação que consta do site, porque no site constam todas as informações úteis, e isto antes de passar a palavra ao Luís, muito rapidamente, que os bilhetes continuam naturalmente a ser gratuitos, porém continuam, à luz das regras que existem hoje, a ser necessários e estão disponíveis para serem levantados sempre durante o dia das 9h30 às 18h30 no posto de turismo. Atenção que o número de bilhetes que cada pessoa pode levantar é limitada, precisamente na lógica de darmos oportunidade a todos, e estarão sempre, na última hora antes de arrancarem os espetáculos, disponíveis também no Jardim do Mochão. Querendo dizer que, tendo em conta que o espetáculo à quinta-feira funciona das 21h30 às 23h, teremos bilhetes disponíveis no Jardim do Mochão na quinta-feira das 20h30 às 21h30, e na sexta e sábado, sendo os espetáculos das 22h à meia-noite, teremos bilhetes disponíveis no Jardim do Mochão das 21h às 22h. Conforme já foi introduzido, na lógica de tornarmos os espetáculos mais apelativos, porque, mais uma vez, temos artistas do Conselho, mas não vamos necessariamente apresentar a mesma coisa, pelo contrário, até porque este ano foi possível integrar mais alguns projetos, mas foi também possível fazer aqui a mescla entre alguns projetos. O Isonório, outro dos promotores da iniciativa, referiu que um dos objetivos é que esta não seja repetitiva. Assim, quem se deslocar ao Mochão para assistir aos espetáculos durante o próximo verão vai assistir a espetáculos substancialmente diferentes. Nesse aspecto, para não ser repetitivo em relação ao ano passado, claro que vai haver sempre repetições, não é? Há sempre projetos que é impossível que sejam modificados, mas procurou-se juntar alguns nomes em vários projetos e até criar alguns projetos apenas para o evento em que estão. Ou seja, para tentar que as pessoas que se desloquem ao Mochão assistam a um espetáculo que vai ter diferenças substanciais em relação ao ano passado. De referir também, isso é importante que se frise, que além de serem... Eu acho que era mais correto falar sem projetos locais do que só músicos do Conselho, porque como vocês sabem, todos os projetos são de cá, mas muitos deles compõem músicos que não são necessariamente de tomar, porque assim a música é muito abrangente, é uma linguagem mundial e é difícil por vezes criar só pessoas de um determinado núcleo para constituir os determinados projetos. Portanto, os projetos são realmente todos do nosso Conselho, como os empresários também, mas existem realmente outros músicos que vêm de outras localidades que fazem, integram esses projetos. Importante referir que é muito variado o programa, vai como o ano passado, vai desde o Fado ao Jazz, passa para música mais recreativa, mais de entretenimento, que se toca nas festas, como originais, como artistas já com algum nome, com alguma craveira, mas ao fim e ao cabo é uma mostra daquilo que se faz no nosso Conselho, que não está ligado ao associativismo. Ou seja, são músicos que têm que trabalhar à sua conta, que quando querem comprar a sua guitarra têm que arranjar dinheiro para ela e são estes músicos que vivem, podemos chamar profissionais em alguns casos, outros semifrofissionais, mas que sempre viveram da música por sua conta em risco. Ou seja, é uma forma diferente de analisar estes artistas, que não propriamente os artistas que existem na nossa terra e muitos e de qualidade, mas que estão mais ligados ao associativismo, que trabalham noutros moldes que não os que são apresentados neste tomar cultura viva. Portanto, acho que isso é importante referir. E portanto, da minha parte, penso que em termos de espetáculo, acho que terá todas as condições para parecer mais interessante do que o ano passado, até por causa das condições que vão ser proporcionadas ao público. e esperamos que os tomarenses colaborem, que apareçam, porque provou-se o ano passado que havia segurança mais que suficiente. Esperamos que as condições também melhorem e que se possa usufruir melhor do espaço e dos espetáculos que vão ser apresentados para que todos nós possamos passar um verão mais alegre, porque ultimamente as coisas não estão propriamente fáceis nem de grande animação. Agora, se quiser deixar o espaço aqui aos meus amigos, se quiserem fazer alguma questão diretamente a esta iniciativa, se têm alguma questão, alguma dúvida, podem colocar agora e vamos ficar com outros palitos. Eu gostaria de fazer uma oportunidade, pronto. Uma vez que o evento se tornou uma marca, se precisarem avançar há tantos anos em eventos duros com esta marca, o que é que os tomarenses, portanto, podem esperar, os alimentos para estar aqui no final. Para já, para este ano, é somente colabora. Mas o que queremos com esta coligação, se a gente puder dizer assim, com esta união, é essencialmente poder criar outras iniciativas, como eu já referi há pouco, por exemplo, uma passagem de ano, um dia da cidade, que possa ser conjugado entre o município e estes seis empresários, por exemplo, o hora ou tomar convida, possa ser ele o organizador destas iniciativas, porque faz todo o sentido que assim o seja. e ainda a programação para o ano que vem ainda não está. Portanto, a execução. Aliás, eu vou até aproveitar o facto que já teve um site. Já é um novo site. Será que eu podia ter feito há poucos, mas a ver a tecnologia traiu-me. Vou até aproveitar o novo site, precisamente para dar resposta a essa questão, e outra questão também que o Sr. Vereador estava aqui a colocar. Temos aqui no site, que já agora até posso voltar ao início e apresentar, portanto, o novo logo Tomar Cultura Viva, com, digamos, o selo Tomar com Vida, que tem um countdown para o início do evento e a indicação que, de facto, o evento decorrerá de 1 a 3, de 1 de Julho a 3 de Setembro, no Jardim do Mochão. Com a apresentação do cartaz, do cartaz, no dia 8 de Junho, às 11, no Jardim do Mochão. Hoje ainda não o iremos apresentar. No site, temos uma, enfim, uma apresentação do projeto. Temos um menu onde estarão os artistas divulgados a partir do dia 8 de Junho. No menu Programa, teremos então os artistas com a indicação dos respectivos dias e horas. O recinto, que é o fantástico Jardim do Mochão, que todos conhecemos. E então aqui, nas informações úteis, dando resposta à questão que colocou, que tinha, agora, será com lugares sentados, com uma lutação máxima que, à semelhança do ano passado, será de 200 lugares sentados. Acerca disso, o que é que há a ressalvar? Como disse há pouco, nós procuraremos a cada momento ir adaptando as regras do evento àquilo que venham a ser as regras determinadas a nível nacional pelo nosso Governo e pela DGS, não é? de ser anunciadas, sendo que a nossa expectativa, numa base otimista e penso que até realista, é que venhamos, ao longo do evento, a ir podendo aligerar um conjunto de regras em função da melhoria da situação pandémica no país, não é? Em função da evolução do processo de vacinação, etc. De momento, queremos que, à semelhança do que acontece hoje, no início de Julho, continuarão a ser obrigatórios os lugares sentados e, portanto, partimos dessa base. Nada nos garante que, por exemplo, em Agosto, se realmente atingirmos a imunidade de grupo, que seria bom para todos, não só para todos os portugueses no geral, nada nos garante que, na altura, até possamos ter a liberdade de abdicar das cadeiras. Se as regras assim o permitirem, procuraremos, a cada momento, ir adaptando. Evidente que, se também houver regras no sentido contrário, não queremos que venha a acontecer, também adaptaremos, mas os lugares serão sentados. Não é permitido levar comida ou bebida. Há aqui a possibilidade, então, de virmos a ter bares no recinto, indo ao encontro também, enfim, de um caminho em direção à normalidade, havendo bares também por respeito aos mesmos, não faz sentido estar a levar bebida de fora. Os ingressos, como referi, são gratuitos e podem ser levantados a partir de segunda-feira, das 9h30 às 18h, eu disse 18h30, portanto peço desculpa pelo lapso de há pouco, no posto de turismo. Os ingressos no recinto poderão ser levantados nas quintas a partir das 20h30, ou seja, uma hora antes do início do espetáculo de quinta-feira, que tem lugar às 21h30, e na sexta e no sábado, os ingressos no recinto podem ser levantados também uma hora antes do primeiro espetáculo, ou seja, a partir das 21h. Os horários do espetáculo estão aqui, a indicação também que referi relativamente aos WCs, e lá está a tal nota, horários a confirmar em função das futuras diretrizes a anunciar pela DGS. Pese embora possamos fazer eventos ao ar livre, e que devem ser até favoravelmente ao ar livre, não obstante terão que ser de entrada controlada, e portanto é o espaço apropriado para que possamos efetivamente garantir alguma segurança a todos os espectadores que vão ou tomar cultura viva, e portanto daí a escolha mais uma vez do Jardim Mochão, uma vez que é um sítio que nos permite, portanto, controlar entradas e saídas, o que não aconteceria aqui na Praça da República, porque facilmente se cria aglomerados, e não temos obviamente a possibilidade de controlar esse juntamento. E por isso só fazer esse reforço da escolha do local para as questões de segurança.